Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o Marquinha acabou de lançar uma bomba aqui, mano. Tanjiro Zenitsu Inosuke. E é com o feat. Bassari Darui, Caçadores de Oni. Eu imaginava que ia ser o próximo som do Inosuke. Não imaginava que seria os três. Porque eles sempre deixam uns spoilers assim. Talvez eu tenha interpretado errado, né? Mas estou ansioso, mano. Muito legal que vai ter o feat do Bassari e do Darui. Então bora conferir essa enrolação e esse lançamento fresquinho aqui. Simbora! Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Lembrando que o vídeo original está aí na descrição. WB no Beat? Tá, poxa, o tanto de gente na edição, mano. Nossa, essa vibe de início, mano. Boa! Boa! Tá, poa! E vai, bem que close. Só tô arrepiado, mano. Na moral. E vai, bem que close. Foda, mano. Foda, mano. Esse beat do WB tá incrível, tá? Amei. Tá, ai. Foda, mano. Eu vou partir, você é um queimar Fugue, raste, pera, tá na mira do chavale Prenado, os olhos fecham, vai ver frente Minha identidade, e ter sexo Que a correnteza do arco ao sol dança Somos caçadores de um nele em meio ao Luma Raíca, que é a sua culpa que o vovô não está aqui Foi tanto disposto que ele prefirou morrer É verdade, somente uma dor que eu aprendi Mas se você é tão bom, por que não conseguiu aprender Uou! Uou! Que bomba, hein? Olha a casa correndo, que louco! Eu sei que vai ser um final feliz, por isso eu me mantenho em pró, me deixe ser o seu filho, só mais dessa vez, ó! Você é pela sua irmã, estamos com você, só pela manhã, para o bem vencido pra acabar com a dor. Sei pra onde eu vou Amei esse flow, mano, na moral Vem! Somos caçadores de unir em meio a um lua Caraca! Parabéns, todo mundo! Cara, que som foda! Desde os feats, o beat e a edição O WB simplesmente destruiu tudo Eu adorei esse beat Desde o início ali começou aquela vibe Eu gosto muito quando começa assim, inclusive, né? Antes de dropar, ele faz todo aquele suspense Dá toda uma introdução E, mano, simplesmente incrível O flow desse som aqui Me impressionou, muito legal a participação Do Bassari e da Aroi E, cara, que agressiva desse Marquinhos, né, mano? Real! Puta que pariu, que agressiva! A edição foi composta pelo Kuja, Shanks Deco, Realista, Caruso, Andy, Nog e Saber Parabéns aos editores, mano! Ilustração, a GTZ também deu o TH Essa capa tá linda, tá? Foi a GTZ que faz a ilustração Parabéns, mano, que eu achei muito bonita Mixagem por tech E é isso, mano Absurdo! E aí, o que vocês acharam? Curtiram essa música aí do Marquinhos? Uma das melhores? Pra mim é uma das melhores, viu? Também É isso, então Deixa aquele like pra dar aquela fortalecida Tamo junto Tchau! Tchau!